Música Olá, eu sou Malu Prado e este é o programa Por Dentro do Governo. O Minha Casa Minha Vida, o Cartão Reforma e a Regularização Fundiária são algumas das ações do Ministério das Cidades. O ministro Bruno Araújo fez um balanço sobre esses programas do Governo Federal. No Ministério da Cidade nós cuidamos do Minha Casa Minha Vida, que entrega residências aos brasileiros que não têm. O programa segue firme. Nós estamos construindo no Brasil, nesse exato momento, mais de 550 mil unidades habitacionais, sem devermos um único real, um único centavo a um construtor. Todos pagamentos em dia. Em 2017, nós temos o orçamento previsto para mais 600 mil unidades. O Cartão Reforma, que agora chega para dar a mão àqueles brasileiros e brasileiras que já têm o seu imóvel e agora vão poder, de alguma forma, melhorar o nível de qualidade de vida desse imóvel, fazendo reformas importantes. E lá na frente, nos próximas semanas, alguns meses, um novo programa de regularização fundiária, ou seja, que permita que governo estadual, municipal e federal possa, de forma mais fácil e rápida, entregar o título de propriedade do seu imóvel, dando mais segurança a quem tem a sua residência. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe seu nome, a cidade onde mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto